Olá, meu nome é Felipe Blanc, esse é o Projeto Ilustripe, seja muito bem-vindo. Eu vou falar um pouquinho do bairro que eu moro, que é o Bairro Alto. Esse bairro é muito famoso, um bairro aqui de Lisboa que é considerado um bairro muito festivo e muito boêmio. Ele está sempre nas notícias, é muito procurado pelos turistas, mas é isso tudo mesmo? É essa bagunça toda? Fica tão cheio assim? Então vamos fazer o seguinte, vamos conhecer ele desde de manhãzinha, que está bem calminho, até de noite, que supostamente é o ferro. É isso aí, gente, olha, são mais ou menos sete e meia da manhã, né? Aí a rua toda muito tranquila, muito calma. A gente consegue perceber aí, ó, uma sujeira, tá vendo aí no chão aí, ó, que é o resto aí da bagunça do dia anterior, né? Quinta-feira, né? Hoje é sexta, né? Quinta-feira também já dá um movimento forte, né? Então, ó, tá vendo? A rua fica bastante suja. Lá na esquina, não sei se dá pra ver, também tá bem sujinho. Como o bairro aqui é bem turístico, né? É uma zona, assim, turística importante, tem um esquema de limpeza, assim, bem eficiente. Pra ser honesto, Lisboa, né? Tem uma limpeza muito boa, assim, né? Uma limpeza pública muito boa, né? E aqui ainda dá essa atenção especial, né? Porque é uma das áreas que mais realmente precisa de atenção. Justamente por ser tão festivo, assim, boêmio, né? É onde precisa mais dessa assistência rápida, né? Porque vem gente de tudo que é lugar, o pessoal bebe muito, né? Então é um dos lugares, realmente, que fica mais sujinho. Então é um dos lugares, né? Então é um dos lugares, né? Vai ficar limpinho. Olha aí, não consegui filmar a tempo, mas logo depois que o carrinho passou, passou três pessoas, quatro pessoas, eu acho, aqui com vassoura, com carrinho, não sei o que, recolhendo o lixo que ficou. Olha aí, aqui não tá mal, hein? Já tá no esquema, hein? Gente, são uma hora da tarde aqui em Lisboa, mais uma vez a vista aqui da minha varanda, né? A gente vê que essa hora ainda é um bairro bem tranquilo, né? Tá calmo, ali o sol brilha aqui em Lisboa, temperatura agradável nesse comecinho de outono, né? Mas o bairro alto ainda é muito tranquilo nessa sexta-feira. Tá vendo? Lá, lá no final da rua, a gente consegue ver ali uns guarda-sols, né? Que é um restaurante que abre na hora do almoço, né? Então as pessoas estão lá almoçando. Alguns restaurantes aqui funcionam na hora do almoço, mas o forte mesmo, né? É de noite. Vamos dar uma olhada aqui ao redor agora nesse horário. Muito bem, vamos dar uma caminhada aqui. Pra gente sentir aqui como é que tá nesse horário, né? Ó, tudo isso aqui fica aberto de noite, tá vendo? Ó, bar das drag queens, que é muito divertido. Olha, isso aqui também é um bar, ó. Tá vendo? Essas portas grandonas aí abrem, lá dentro tem um bar bacana. Nada disso fica aberto agora de manhã, né? Mais cedo, né? Vamos lá. Aqui, ó. Essa rua aqui a gente já vê Uma ação aqui de restaurante De restaurantes nesse horário, né? Tá vendo? Do almoço, ó. Esses restaurantes aqui são bem procurados pra hora do almoço. Todos eles também abrem de noite, veja bem, tá? Todos eles vão abrir de noite, sem dúvida. Mas eles também têm um movimento legal aí na hora do almoço, olha aí. Tá vendo? As cadeirinhas e mesas aqui na esplanada. Olha aí, sempre os turistas sempre passeando aqui pra apreciar a arquitetura antiga. Tá vendo? Olha aí. Aqui a gente consegue ver bem o movimento na hora do almoço. Vamos por aqui. Esse pedacinho aqui é um dos que eu acho mais bacaninha aqui, ó. Que sempre tem uns enfeitezinhos, tá vendo? Umas coisas assim penduradas na rua, coloridas. Umas luzes de noite que ficam acesas, né? Dá um charme assim, tá vendo? Lá, ó. Ali na frente tem as bandeiras, né? Que também dá uma enfeitada, né? Na rua. Então, provavelmente isso e uma concentração um pouco maior de bares deixa essa rua aqui uma das mais movimentadas, tá vendo? No bairro alto aí. Então a gente tem aqui, ó, mais um restaurante. Tá vendo? Que também foca aí no almoço, né? No horário de almoço. Mas, como eu falei, a noite tá aí firme e forte. Tá vendo? Já lindo aqui em Lisboa hoje, hein? 17 horas em Lisboa. Estamos aqui novamente. Estou mostrando aí, ó, pra vocês, ó. Como é que já tá com outra carinha, ó. Tá vendo? Os barzinhos, ó, aqui da rua que estavam completamente fechados na hora do almoço. Já tá tudo aberto. Mesinhas do lado de fora postos. Tá vendo? Olha lá, o lá na esquina lá também. Tá vendo? Mesma coisa aqui, ó. Tamo na rua de trás. Tá vendo? Essa rua aqui a gente já começa a ver os primeiros barzinhos funcionando. Uma musiquinha animada. Tá vendo? O pessoal sai do trabalho, hein? Já vai colando, né? Já vai chegando, entrando, sentando. Aêêê! Boa! Tá vendo? A música brasileira, ó. Aí, bacana o nome, hein? Do bar em Aptel. Só deve ter gente bonita aí. Que delícia, que demais Ai mano, um pub Um pub irlandês aí Que eu já mostrei em outro vídeo também, quando tava fechado Tá vendo, tá abrindo O pessoal tá arrumando a mesa aqui Como eu disse, né Hora de ajeitar tudo Tem um barzinho que tem uma característica interessante Bora ver O pessoal costuma ficar na rua até Porque ele é pequeno, né Todo mundo parado na rua Bebendo e tal, jogando conversa fora Olha aí, tem umas mesinhas aqui Tá vendo, é um botequinho, né Como a gente fala aí no Rio de Janeiro É um pé sujo Arrumadinho, um pé sujo limpinho Né Por que que ele é interessante? Já vou falar E como eu falei, o que tem de especial De interessante aqui nesse botequinho É que ele tem a cerveja mais barata do bairro Muito bem, vou fazer o caminho pela outra rua Que a gente volta pra casa E aí Mais tarde, quando estiver anoitecendo Eu vou mostrar de novo Eu tô passando na frente da delegacia Tá vendo aqui no bairro tem uma delegacia também Tá vendo? Bem pertinho de casa Esse cantinho aqui tá animado também, ó Olha aí Tá tudo no esquema O pessoal vai chegando E vai sentando E daqui a algumas horas tá tudo cheio Tá vendo essa rua aqui Tem um bar lá no final Que eu gosto bastante É um mexicano E eu gosto bastante Que assim Tem um bom custo-benefício E a gente é muito bem atendido Eu gosto muito Vamos seguir Um dia eu faço um vídeo lá no mexicano Pra gente ver Boa noite, boa noite Tudo bom? Boa Aí, ó Tá rolando até uma televisão aí Televisão chegando no bairro alto Falta Muitas entrevistas ali Tá ligada, né? É mesmo outra cara, né, gente? Olha que Que legal É muito interessante, cara Eu fico observando Essa experiência que eu tô tendo é muito interessante Eu já Já morei em lugares bem diferentes, né? E normalmente eu sou um sujeito assim que Costuma dar preferência Quando eu posso escolher E tal Eu dou preferência À cidades mais tranquilas, né? Locais menores e tal Mas Eu nunca Desprezei Essa possibilidade De De morar em grandes cidades, né? Aliás, a maioria das vezes Mesmo quando eu tava no Brasil Eu morava em grandes cidades Mas eu pensei Eu pensei que quando eu viesse Morar em Portugal Eu ia morar em lugares mais tranquilos Mais calmos, né? Mais afastados do centro Mas acabou que a vida me trouxe pra cá Pra um bairro bem central E muito boêmio E não acho ruim Repito, né? Não acho ruim Eu acho muito bom Muito bom É que Talvez fosse uma escolha Que eu não fizesse Né? Talvez fosse uma escolha Que eu não fizesse Mas E aí, ó Uma lojinha de souvenir aí, ó Quanta coisa Que eu não fizesse Vamos lá Vamos lá intoc São Estou Seore Né? Eu acenas Eu acenas Eu acenas Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora nós começamos a aproveitar mais aqui com o processo de desconfinamento. A gente já começa a desfrutar. Nós já não precisamos usar máscaras ao ar livre. Agora oficialmente é facultativo. Desde que estejamos ao ar livre não precisamos estar usando máscara. O horário dos bares, não sei se eu já comentei nesse vídeo ou até em algum outro vídeo anterior. O horário dos bares voltou a ser o horário normal. A grande maioria dos bares aqui vai até as... Opa! Olha a motoca. Vai até as duas da manhã. Mas ainda continua um furdunço na rua depois que os bares fecham, né? Certo? Então, ó. Como eu falei... A noite começa a animar. E essa hora é a hora que eu gosto de estar na rua, né? Como eu falei, são... Não são nove horas da noite ainda. Não chegam a ser nove horas da noite. E, olha que bonito. E depois das dez e meia, onze horas, eu acho que já fica muito cheio, sabe? Então, eu mesmo já não aproveito tanto. Olha aí, gente. São dez da noite agora. E a gente, ó. Olha como é que já tá ficando isso aqui, ó. O pessoal começa a se aglomerar, olha. Na frente dos barzinhos. Dos restaurantes. Tá vendo? E o movimento já fica... Como, né? Intenso. Tá fresquinho hoje, velho. Tá fresquinho. Tá fresquinho. Nós vamos dar um rolê aí, rapidinho. E aí? E aí? E aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí, tá com saudade do funk? É aqui mesmo. Que demais! Pessoal, pode ser que eu ainda não tenha falado de forma clara, mas às vezes isso aqui parece uma extensão do Brasil, cara. Tem muito brasileiro aqui, cara. E tem muita música brasileira, tá ligado? É muito bacana isso. Se inscreve aí, ajuda esse canal. Continua me acompanhando aqui. Vamos conhecer Lisboa, hein? Se inscreve, dá um like aí, ajuda eu! Olha aí, gente. Vê aí se o bairro alto tá cheio ou tá vazio. Fala pra mim, hein? Tá cheio, hein? Caralho, velho. É carnaval essa porra, mano? É carnaval? Não sei não, hein? É carnaval? É carnaval? É carnaval? É carnaval?